O que é o pedido mais inusitado que vocês receberam? Fala. O pedido mais inusitado, mas que não chegou a fechar, mas que chegou muito próximo ali, teria sido muito engraçado se tivesse saído, foi de um sex shop. Sex shop? Eles queriam o quê? Queriam uma rola gigante. Rola gigante? Aí já dá pra fazer o Danilo pintar de branco. Pulegão! Mas você sabia que eu só não vou responder, porque o meu apelido quando eu tava na escola era rola. Pessoal me chamava de rola, porque eu era grandão, e aí eu passei na ET, que era a escola técnica estadual, aí você começa depois do verão. Eu tava vermelhão, aí rasparam minha cabeça, eu andava, os caras ficavam, rola, 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 parece uma rola. Mas você fez uma... Não, não, não chegou a fechar. Foi o mais incomum, porque no geral... Mas chegou a projetar? Chegou a fazer o projetinho? Então, a gente chegou a fazer todo o orçamento, fazer o desenho, mandar pro cara, a bota de testículo, vai andando com as bolas. E como que você orçou assim? Quantas veias tinha? Você vai orçando depois de cada veia? Meu, mas ia ser muito estranho fazer um boneco desse, né? Ah, trabalho, ué. Tem que ser profissional, bora lá fazer. É. Tem mais um aí pra gente ver? Vamos ver. Tem, vamos lá, quem vai entrar aí? Tô louco! Óp! Que demais, velho! Que simpático! Muito! Ele não mexe com os cossos igual a você. Olha! Respeita. Rocha faz um cara parecido. Caramba! Esse aí é projeto seu. Esse é projeto nosso e esse é uma adaptação, porque, por exemplo, no caso a pessoa queria um dinossauro, mas queria uma coisa mais amigável, assim. Não queria aquela coisa que assustasse, estava preocupado de assustar a criança. Então a gente fez uma versão mais... Um meio termo aí. Não chega a ser totalmente infantilizado, tem uns traços que lembram mesmo o dinossauro de verdade. Mas não é assustador. Mas de pelúcia, é fofinho. É simpático. Para mim é o seguinte, você põe uma guitarra na mão dele, eu acho que é o Roger. Olha aí, está tocando uma... toca uma para nós aí. Qual que é o nome desse dinossauro aí? É o Rex. É o Rex. É o Rex. Nós vamos invadir isso. É o Rocossauro. Caramba, agora, qual é... Eu estou pensando no conforto do braço do cara que está lá, porque é um bracinho. Escrita o peso, porque tu falou que cada fantasia, o ator tem que ser meio encaixado. Um grande é, um pequeno é esse. Nesse caso, é o Jô Soares. Poderia. Acabou. Ah, vem pra cá. Gigante Léo na perna de pau. Você tem uma ideia, o guerreiro que está aí dentro, ele tem... 1,56. 1,56. Pegar um AutoCAD da vida, fazer as peças geométricas, encaixar. Isso aí tem um trabalho artístico, isso é um trabalho de escultura. Então, a escultura a gente também faz no computador hoje em dia. Antigamente era tudo muito manual. A gente começou, né, mal, bem tranquilinho em casa, comprando cola, guardando no quarto. Por exemplo, quando a gente ia fazer o látex, o látex precisa secar. Então, hoje em dia, a gente usa um soprador pra secar e tal. Antigamente era uma capa de caderno mesmo, a gente soprava lá e tal. Vocês estão bem profissionalizados cada vez mais. Quantos anos, até porque a Lika estava falando lá que vocês fizeram uma Fiona. Nossa, a Fiona. A Fiona. Estava falando das presepadas que vocês passaram e agora vocês estão no nível classe A. Quantos anos demoraram da primeira Fiona que vocês têm vergonha de mostrar até esse dinossauro que dá orgulho todo mundo ver? Quantos anos? A gente tem 15 anos brincando disso daí. 15 anos. E é legal que assim, no meio dessa jornada, nem tudo foi planejado, assim. Teve uns acidentes, por exemplo. A gente conheceu uma pessoa, virou um amigo nosso, um cara chamado Fernando, que ele apresentou uma máquina. Uma máquina que é popularmente conhecida como máquina CNC. É uma máquina controlada por computador. E aí, quando a gente comprou essa máquina, a gente conseguiu encontrar uma espuma que era usinável. Então, quando eu falo usinável, pra não ficar muito complicado, imagina o seguinte. Você tá achando que eu sou burro, né? Não, não. Eu já vi o programa, lembra? É quem me acompanha, é verdade. Eles conhecem. Eu já acompanhei o canal. Eu percebi aí que você achou que eu sou burro. Não, não, não. A máquina esculpe a espuma. Só que a espuma precisa ser durinha pra ser esculpida. Porque se a espuma for uma espuma de colchão, igual essa daqui, por exemplo, a espuma, ela deita. A espuma é igual aquela que você mostrou no seu canal, é mais dura, aquela branca que você tava cortando. É mais dura que aquela lá que passou no VT. Entendi. É uma que ela é quase um isopor. Se você dobrar muito, ela quebra. Saquei. O legal de poder desenvolver essas fantasias com esses recursos é que assim, como a gente faz a escultura digital, a gente não tem problema com o visual. O visual fica... Vocês já sabem o que vai ser. É fácil fazer bonito. É bem legal o trabalho de vocês. Porque é garantido. Aí o cliente já prova através do 3D, né? Não precisa terminar o boneco. É, porque a máquina reproduz bacaninha. Pra falar que tá legal ou não tá. E aí a gente pode se preocupar com questões, por exemplo, como é que a pessoa vai enxergar, qual é o campo de visão, um conforto mínimo. É lógico que não é uma delícia estar lá dentro, mas um conforto mínimo pra pessoa conseguir respirar, pra poder você não identificar o ator lá dentro. Onde que o ator tá vendo aí? Pela boca? Pela boca. Não, não. Esse daí é pelo pescoço. Pelo pescoço? Pelo pescoço, na verdade. Porque ele é pequenininho, é. Completamente escondido, não dá pra ver.